No cavalo tá famoso, todas querem andar Elas tão viciadas, a gente tenta em cavagar No cavalo tá famoso, nos unicípios só Já tem até dancinhas dela mostrando os galóis No cavalo manso, não precisa de pênis Ele gosta mesmo, é congelação, tô rompendo No cavalo gostoso, só que é cavalgada Que ele tá viciado, conhecendo de caramba Galopa, 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 tem dó Galopa no meu cavalinho, papadop Galopa, galopa, mas não me galope Galopa, galopa, cavalinho do chitó Galopa, 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 tem dó Galopa no meu cavalinho, papadop Galopa, galopa, vai no meu galope Galopa, galopa, cavalinho do chitó Galopa, 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 galopa Meu cavalo tá famoso, todas querem andar Elas tão viciadas, a gente tenta em cavagar Já tem até dancinhas dela mostrando o galão Meu cavalo manso, não precisa de pênis Ele gosta mesmo, é quando ela senta no pênis O cavalo gostoso, só que é cavalgada Ele tá viciado, condução de caramba Galopa, 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 sim dó Galopa no meu cavalinho, papadop Galopa, 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 galopa no meu cavalinho, papadop Galopa, 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 galopa Galopa, 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 sim dó Galopa no meu cavalinho, papadop Galopa, 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 vai no meu galope Galopa, 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 Cavalini Sictor, Cavalini Sictor Cavalini Sictor